Olá gente, eu sou Alex Possato, estou de novo aqui para conversar um pouquinho sobre constelação, sobre terapia, sobre autoconhecimento e também um pouquinho sobre as minhas experiências de vida, de trabalho, para poder trocar, para poder ficar um pouquinho próximo com você, para de repente você até se identificar com as questões que eu estou falando. O tema do vídeo de hoje é um tema que eu ainda não abordei, é o medo que o homem sente da vida. Então o homem tem muito medo, só que é uma coisa bem cultural, o homem não fala que ele tem medo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que ele não fala? Então tem a questão do machismo, tem a questão de que o homem não pode mostrar suas emoções, inclusive o masculino tem muita dificuldade real de acessar suas emoções, ele é muito mais mental, ele pensa mais, ele tem uma mente racional mais forte e o sentimento, que é um atributo muito ligado ao feminino, ele fica um pouco distante. Então também tem esse lado, o homem tem essa dificuldade de acessar o emocional. Por isso falar de medo não masculino é uma coisa quase que um tabu. Um homem no meio de outros homens, ele jamais vai falar que tem medo, porque ele vai ser chamado de um monte de coisa e ele vai ficar com vergonha. Então a gente finge, nós criamos uma máscara, a gente coloca um ar de prepotência, de saber, de enfrentar e aí a gente finge que não tem esse medo, mas temos esse medo. Por que que surge esse medo? Então vou falar um pouquinho da minha experiência. Claro que na infância isso é muito forte, tanto para o homem quanto para a mulher. Se nós vivemos dentro de uma família com muitos conflitos, com irmãos que brigam, com pais que brigam entre si ou às vezes tem aquela briga velada, eles não falam, mas tem uma tensão no ar, constantes separações, dificuldades financeiras, problemas com alcoolismo, com drogas, problemas financeiros, perda de emprego, tudo isso vai afetando a vida da criança. Na verdade, desde a gravidez a gente entende que isso já vai mexendo com a psique da criança nessa formação e ela não entende o processo, para ela é tudo uma coisa assim estranha. O que que está ocorrendo? Ela não entende de falta de dinheiro, de alcoolismo, ela só percebe que aquele ambiente é inseguro e então ela começa a introjetar esse medo. E o menino, no meu caso, por exemplo, ocorreu tudo isso que eu estou falando e muito mais. Eu tive realmente experiências difíceis e eu me sentia muito inseguro. Então essa, vamos dizer, uma defesa de ir para dentro e ficar dentro do meu mundinho começou a ocorrer porque eu tinha muito medo, o mundo externo era muito perigoso, as pessoas eram muito perigosas. Então eu não lidava bem com os meus pais, com os meus avós, com o meu irmão, não lidava bem com ninguém. E lógico que desse microcosmo, desse microambiente da família, a gente vai projetando isso para fora, para os ambientes maiores. Aí a gente vai para a escola, a gente começa a ter medo dos colegas, ter medo dos professores, medo das avaliações. Então a gente começa a transportar isso para outros ambientes. Crescemos, começamos a ter medo das relações afetivas, medo dos ambientes de trabalho e tudo isso foi ocorrendo dentro de mim. E como eu não percebia, porque também ao mesmo tempo eu fui aprendendo coisas, eu fui aprendendo a vestir uma máscara de pessoa que se dava bem na vida, embora intimamente eu não me sentia assim, demorou um bom tempo para eu perceber que eu precisava lidar com esse medo. E geralmente isso ocorre tanto com o homem quanto com a mulher, quando ocorre uma ruptura, quando tem uma separação, quando você depara com uma doença grave, com uma perda muito traumática, aí de repente cai a casa, aí de repente você percebe que não tem medo, você tem um pânico, aí vem aquela sensação muito forte. E então, ocorreu isso comigo, numa perda familiar muito forte, uma separação traumática, eu fui buscar terapia. Na terapia a gente começa a resgatar tudo isso que eu falei, questões familiares, questões de infância, e aí vamos pegar também o ladinho da constelação familiar. Muitas vezes a gente está identificado com perdas do masculino, porque eu estou falando do medo do homem, então a gente está identificado com perdas do masculino que a gente não tem consciência, a gente não sabe que ocorreu, mas parte de nós está identificado. Então, com aquele avô que foi abandonado porque ficou doente, com aquele bisavô que quebrou financeiramente e se suicidou, com aquele pai alcoólatra ou viciado em drogas, a gente fica vinculado à dor do masculino. E, mesmo não querendo, a gente acaba repetindo essa dor. No caso, eu tenho também históricos de masculino, assim, na minha família, bem, vamos dizer assim, com dificuldades. Dificuldades de todos os tipos, desde dificuldade financeira, dificuldade de se colocar na vida, dificuldade com vícios, com compulsões. Então, é muito lógico que parte de mim esteve identificado com esse homem frágil, com esse homem doente, com esse homem amedrontado. O que que acontece com esse homem que tem medo? Em geral, ele vai buscar um parceiro, uma parceira que dê proteção a ele. Então, é muito comum que esse homem vá buscar mulheres fortes. Então, mulheres que possam ser quase uma mãe, uma mãe que cuide daquele menino amedrontado. E isso ocorreu comigo, e eu acho que você, ouvindo isso, você acaba se identificando com a sua história ou com a história de pessoas próximas, que aquela pessoa frágil acaba atraindo uma pessoa mais forte, que, ao invés de ser um parceiro, uma parceira, vira um cuidador, uma cuidadora. A grande questão, como eu falei, quando vem o trauma, você olha para esse medo, você começa a se trabalhar, você começa a perceber que esses medos têm a ver com a sua infância, e depois também com histórias familiares, com identificações familiares, é parar de fugir dele. Então, é importante que a gente comece a reconhecer, sim, eu tenho medo. O que isso provoca em mim? Eu acho que essa é a chave da transmutação dessa energia. O que provoca o medo em mim? O que ele faz eu fazer, mesmo sem querer? Por exemplo, às vezes a gente se torna uma pessoa sedutora, porque o medo faz a gente ir pelas beiradas, então, como a gente tem dificuldade de enfrentar situações de cara, a gente começa a contornar uma situação. Às vezes a gente entra no papel de vítima, então, dentro desse papel de vítima, eu não confronto as situações da vida porque eu tenho medo, e aí eu fico repetindo um papel de vítima, isso é ruim para mim. Às vezes eu viro o contrário, eu viro uma pessoa violenta, então, aparentemente, a pessoa violenta não tem medo, mas é exatamente o contrário. A violência é uma, vamos dizer, é um desconto, assim, dessa dor que eu estou sentindo dentro de mim, então eu vou agredir fora. Na verdade, geralmente, pessoas violentas têm muitos traumas, muitos medos. É preciso olhar para isso. Então, eu como homem, eu oriento muitos homens a se feminilizarem nesse sentido, entrar mais no emocional, encarar isso como sendo uma coisa absolutamente natural. Não é ruim a gente acessar emoções e emoções dolorosas. Ao contrário, quanto mais a gente consegue olhar para essas dores, olhar para situações de infância, olhar para aquilo que o medo fez a gente fazer mesmo sem querer, mais forte a gente fica. E aí o medo, ele deixa de dominar a gente. Eu acho que é uma introdução sobre esse assunto para a gente poder começar a analisar um pouco o medo. Eu trabalhei dois anos com homens, fazendo um projeto só com masculinos, então, nos papos entre homens, que é uma coisa que geralmente a gente não fala em outros ambientes, a gente percebe tudo isso, essa grande questão, essa grande incerteza que o masculino tem de lidar com as emoções, de lidar com as inseguranças, de lidar com esse papel que a gente acredita que tem que bancar, o papel do pai, o papel do provedor, o papel do chefe, o papel do forte, que é tudo uma grande fantasia. A gente não precisa disso, mas a gente ainda alimenta um pouco essas expectativas. Eu acredito que esse vídeo, ele sirva para a gente abrir esse espaço para conversar um pouquinho sobre essas emoções. Vamos continuar em outros vídeos a falar sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!